Em uma coletiva de imprensa que atraiu olhares de muitos, Tite divulgou a lista de convocados para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador no dia 7 e 11 de setembro, respectivamente. São eles Com os amistosos, a seleção se prepara para a Copa América de 2019, que será disputada no Brasil. Na última edição realizada no país, em 1989, a Canarinho acabou vencendo o campeonato. Tite também já está de olho na próxima edição da Copa em 2022, que será disputada no Catar. Segundo o técnico, o time de agora vai contar com a experiência de jogadores que participaram do Mundial e a garra de novas atletas que têm se destacado no futebol nacional e internacional. Entre eles, o goleiro Hugo do Flamengo, que tem apenas 19 anos. Esse é o momento para um Pedro que, pela regularidade, pelos gols que ele vem tendo, fala por si só. Pelo desempenho do Paquetá, ao longo do ano, sendo um dos destaques do Flamengo. Do Everton ser, dentro do campeonato gaúcho e brasileiro, o goleador da equipe do Grêmio e o melhor jogador do campeonato gaúcho e tido como um dos melhores jogadores da equipe. Hugo, porque nós conversamos com o Amadeu e com o Guilherme e essa relação de saber os atletas, das suas posições, funções e qualidades que ele tem, estar presente para uma situação futura. A comissão técnica esclareceu que essa é a primeira fase dos trabalhos, onde os jogadores serão observados para a Copa América durante seis jogos. Para não prejudicar o campeonato brasileiro e as semifinais da Copa do Brasil, Tite optou por convocar apenas um titular por clube. Tentei procurar ser o mais justo possível. A essência e a minha responsabilidade é com a seleção, mas eu também tenho que enxergar o outro lado. Então, a oportunidade, como é que tu procurou equilibrar isso? É não trazer dois atletas de cada clube. Questionado sobre a atuação da seleção brasileira na Copa do Mundo, o técnico assumiu algumas falhas, mas defendeu que o time teve acertos e que tinha tudo para chegar na semifinal. Com todo o desempenho tido ao longo do momento que nós entramos até o final e nós tivéssemos chego na semifinal, seria justo pelo desempenho. Por essas equipes teriam apresentado, com todo o respeito das demais, mas o melhor futebol da Copa. Apesar do resultado não satisfatório no Mundial, o time agora busca se reerguer através dessas novidades. Os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador serão disputados nos Estados Unidos.